Mas, no mais, ele ficava muito reservado com o Carlos e tal, mas era uma figura muito legal. Convivi muito com a Vera Verão, uma figura extraordinária que não tinha como a gente não rir dele. O Lafona. O Lafona é muito legal, mas era o Iô Moraes. Iô Moraes. Meu Deus. Iô Moraes era uma figura. Iô Moraes estava fazendo hemodiário, cara, todo dia. Uma coisa difícil, complicada, a pessoa conviver dessa forma, ele todo dia fazer hemodiário. Mas, num senso de humor, a flor da pele, o tempo inteiro, o maior exemplo que eu já vi de alta astral foi o do Iô Moraes. Ele chegou no outro dia para a gente, fazia hemodiário, pegou no camarim para todos nós e falou, Pois é, hoje eu estava lá, a coisa está difícil, complicada. Aí Jesus passou no corredor, falei, Jesus, olha a minha situação, como é que eu estou? Aí Jesus olhou para mim e falou, agora tem que ser com o papai, o que eu podia ter feito, já fiz. Não é mais comigo. Fala com o papai. Poxa, como é que o cara faz uma coisa dessa, bicho? Era encantador, Iô Moraes. Todos eles, convivi com todos eles, canarinho, era muito divertido, moleque, brincalhão, contava muita história. Era muito, eu não sabia mais o que era mais interessante, era o humor que rolava no estúdio ali, na gravação, do que as brincadeiras que a gente fazia, o que a gente ouvia de todos eles e tal. Moacir Franco, se ele é bom no palco, nos bastidores, no camarim, era engraçadíssima a história dele. História que ele inventava, que ele mentia, que ele exagerava, que era a realidade mesmo, enfim, era muito bom, muito bom. E maravilha, muito bom.